Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 14 de maio é dia de São Cártaco. Este eminente diretor de almas no caminho estreito da perfeição, Cristã, era natural de Mânster, na Irlanda, foi o fundador do famoso mosteiro de Haitim, em Westermann. Constituiu uma regra monárquica particular que dizem ainda sobreviver em irlandês muito arcaico. Mas foi logo depois incorporada na dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, quando a abadia de Haitim adotou essa ordem, a qual, embora tenha se mitigado em comparação com aquela época, parece ter sido durante os séculos XI e XII, quase tão austera quanto a da trapa em tempos modernos. Dizem que São Cártaco chegou a ter sob sua direção mais de 860 monges que se confinavam para alimentar-se de vegetais cultivados com as próprias mãos. Em 631 ou 636, foi retirado de Haitim, que governara por 40 anos pelo rei Blackman, e exilado para o território de Nandésia ou Deisias em Mânster, lá às margens de um rio, estabeleceu a fundação de um grande mosteiro e escola que floresceu punjamente por muitas eras. Antes da sua chegada, o local era conhecido como Magsíquia, e então recebeu o nome de Dansnigren e, finalmente, de Lismore, o qual permanece até hoje. São Cártaco fundou aí a Sé Episcopal de Lismore, unida à de Waterford, pelo Papa Urbano V, em 1363, a pedido do rei Eduardo III. A cidade de Lismore, pela reputação da santidade e dos milagres de São Cártaco, seu primeiro bispo, foi por muito tempo considerada cidade santa, um valor que sua grande escola e mosteiro ainda ajudaram a preservar. Metade da cidade era um local de asilo em que mulher alguma ousava entrar, estando repleto de celas e mosteiros. Para lá, afluíam santos homens vindos de todas as partes da Irlanda, muitos também da Bretanha, desejosos de se afastar de sua terra para se dirigir a Cristo. São Cártaco transmitiu aos seus discípulos e sucessores uma grande parte de seu espírito, mas veio a falecer assim que erigiu sua catedral a 14 de maio de 637. Foi sepultado em sua própria igreja em Lismore. São Cártaco, rogai por nós! Outros santos do dia de hoje, Santa Madalena de Canossa, Santa Petrolina de Moncel, os três mártires de Sardenha, São Pôncio de Roma.